De paixão e desengano Estou ficando doente Só tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você me ver ao frente Já estou ficando doente Pois te amo loucamente Ai, 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 pois te amo loucamente Ai, ai, pois te amo performances E ai, ai, pois peito